Iniciando pelo módulo aqui, já foi feito, ressoldado, já foi mexido, vamos desmontar para a gente ver, mas já foi feito já, já foi cortado e soldado aqui, já mexer em alguma coisa já. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Que roda limpa O módulo já foi feito, já foi ressoldado, alguns desgastes de fadiga nas engrenagens, vou ter que trocar as engrenagens. Vou tentar recuperar, soldar ele todo, vamos ver o que vai dar, o que vai dar para fazer, soldar ele todo agora, vamos ver o que vai dar. Mas o cliente já está providenciando para trocar, não está acendendo no momento aqui, estou dando uma volta de novo no carro. Não está acendendo no momento, mas vai acender agora, na hora que vai andar nele nos 4, 5 quilômetros aqui, ele vai acender. É normal, ele vai trocar para acabar resolvendo. O que eu quero falar com você é o seguinte, esse carro tinha problema no câmbio, os relatos do cliente que às vezes ele não engatava, ou ele ficava confundindo as marchas, hora passava, hora não passava. E quando engrenava também em drive, ele às vezes não queria engrenar, ou na ré, alguma coisa sendo defeita assim. Ao desmontar um câmbio, a gente viu que na tampa traseira, os anéis de vedação que inicia a pressão do câmbio, estava muito fraco, estava tendo muita vazão de pressão. E dois pistões grandão também, tem dois pistões no fundo da carcaça e no fundo do câmbio, que estava ruim também. Então a gente trocou algumas embreagens, trocou três pistões, trocou também os dois sensores de entrada e saída. É importante trocar, porque é sensor que é complicado. Para você trocar o sensor desse carro, você tem que desmontar o câmbio inteiro, porque eles são internos, eles são por trás do corpo de válvula, junto com o módulo, o outro entra na tampa, só que ele é interno, não dá para você tirar do lado de fora. Então eu botei zero também e a gente refez o módulo. Esse V6 aqui, esse câmbio aqui, sem ter 70, você tem essa oportunidade de estar fazendo o módulo. Bom, a gente faz aqui, as pessoas trocam inteiro, talvez por ficar cismado de mexer, as pessoas vão e trocam inteiro. Mas o que acontece? A gente faz aqui e ficou bom. Já deu umas voltas no carro, maravilhoso, passada de marcha gostosa, graças a Deus. Você nem sente as passadas de marcha, cara. Aplicação, tudo curtinha, tudo filé, você nem sente. Mas só estou falando para vocês qual foi o material. A gente não trocou um material completão, a gente não comprou um kit master, por exemplo, que vem com tudo. Foi só uma troca de óleo, filtro, três pistões vulcanizados e dois conjuntos, dois ou três, acho que três conjuntos de embreagem também. E a gente fez o módulo, botou uma carga de óleo nova e reprogramou, passou a escana para ver, zerado, sem falha. E fez toda uma revisão que a gente faz no módulo. A gente corta ele fora, corta tudo os pezinhos. Você vai ver mais ou menos no vídeo aí, como que é aí, que nem você já viu aí, né? Mas estou com o carro aqui agora, filé, maravilhoso, passando as marchas, delícia, sem problema nenhum. E mais um aí que a gente conseguiu resolver, graças a Deus. Falei de uma Captiva, seis cilindros, 6T70, esse câmbio aqui, beleza? Está com a luzinha de ajeção acesa, porque a válvula cana está com problema, está fazendo acender a luz de ajeção. E ele vai acender também as luzes ali de controle de estabilidade, essas coisas assim, porque tem problema com sensor de ABS. E uma coisa que é incrível, a luzinha ali também do... Geralmente os borracheiros vão mexer no pneu e não sabem, aí fica essa luzinha ali de pneu vazio o tempo inteiro ali. Isso não é porque o pneu está vazio, é porque está arrebentado o sensor, alguma coisa assim. Que não venha o carro, né? Só estou falando para você. Mas o carro está aqui, filé, os engates, delícia, muito macio, sem... Você nem sente que o campo passa a marcha. Graças a Deus, tomara que dura, para evitar de ter que comprar um módulo, né? Evitar de ter que comprar um módulo novo aí, que é caríssimo. O cara gastaria aí 15 mil reais para mexer nesse carro. Ele fez de uma forma mais barata, beleza? Vou mostrar para vocês mais ou menos o funcionamento aqui. Eu estou em uma estrada curta aqui, talvez não vai passar todas as marchas, mas só para você ver em primeira mão. Tranquilo? Então, o bichinho já está no funcionamento aqui, certinho ali, sem falha. Um gato maravilhoso, com ré, sem... Você observar ali, ó... Filé, está vendo? Agora o drive. Eu gosto de mostrar para vocês verem como ficou o funcionamento do módulo, né? Tem que funcionar muito certinho lá. Você só vê a roda torcer quando em gato o drive aqui. Tranquilo? Vou sair aqui e dar uma volta. Segunda. Terceira. Quarta. E quinta. Esse carro corre pra caramba. É um V6. Só para vocês... Verem em primeira mão aí o... O funcionamento. Maravilhoso. Muito bom, né? A gente também trocou o óleo da caixinha. Se quer fazer um barulho na caixinha, não estou sentindo mais barulho. Caxinha de transferência. A gente trocou o óleo dela, porque já estava na mão. Aproveitou e trocou. Está funcionando corretamente. Muito show de bola. Esse carro ele anda... Olha a vantagem desse carro. Ele anda a 100 por hora aí com 1.200 RPM. 1.300 RPM. É maravilhoso. Depois que ele passa todas as marchas... Vou subir o morro pra cima aqui. Não vai dar pra passar. Mas depois que ele passa todas as marchas... Ele anda com a rotação, cara, muito baixa. Então isso é mega importante. Aí reduziu, porque... É morro bem a pique aqui. Não dá pra ver na câmera, mas é morro bem a pique. E o bichão vai, mas que vai mesmo. Ó. Ó. Fuso pra ter força. E subir. Cantando pneu. Aí caio aqui no estado de chão. Vou devagar, porque... O carro dos outros, né? Tem que andar devagar no estado de chão. Ó. Né? Funcionando certinho. Vou parar no meio do morro aqui pra arrancar. Ó. Parei aqui, né? Tô aqui parado. Né? Estado de chão. Morro a raiada, tá vendo? Vou arrancar aqui tranquilo. Ó. Ele quer patinar. Puxa nas quatro. Ó. Segundinha. Estrada de chão. Andar devagar, porque eu... Eu não gosto de tocar a carro dos outros na... Na estado de chão muito rápido, não. Tô subindo o morro. Muita pica aqui também. Só pra poder entender e ver aí o funcionamento do módulo que a gente fez. Porque quem comanda... Você pode fazer de tudo no câmbio aí. Se sistema eletrônico, sensores em geral. É tudo. Todos os sensores. Módulo. Não tiver... 100%, meu amigo, você não vai ter um câmbio que presta. Mas tranquilo? Aí, ó. Acabando de subir aqui. Ó. Ó. Olha só. Agora correu um pouquinho. Aí agora já passa a marcha. E vai suave. Sem tranque. Sem nada, 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 nada. Fedação. Pressão do corpo de válvulas. Câmbio em geral, 100%. Funcionamento com o conversor de torque também, 100%. A gente trocou as buchas também. Esqueci de falar. A gente trocou bucha também, porque tinha a bucha folgada. E essas buchas folgadas, ela pode vir a causar problema no câmbio. Mas tá 100% filé. As luzes ali não acendeu ainda, mas vai acender, porque a gente não consertou a ABS ainda. A gente vai trocar os sensores pra ver o que é que vai dar. Mas vai acender com certeza. Passando devagar aqui, lugar ruim aqui. Mas vai acender as luzes com certeza, de controle de estabilidade, ABS, vai acender tudo ali. Na verdade é o seguinte. Eu acho que tem sensor funcionando mal, ou sensor que não é original aí. Porque ele demora muito pra acender as luzes do controle de estabilidade, ABS, essas coisas assim. Quando tem sensor ruim nas rodas. E tem dois sensor ruim. Tem um direito, tem um dianteiro direito e um traseiro esquerdo, né? Que apresentou no scanner. E a gente vai tentar resolver pro cliente. Mas eu tô andando aqui pra mostrar pra vocês que deu certo o módulo. Mas o Rini já fez uns... Ah, fez uns 5 ou 6 já. Alguns não ficou tão bom, mas deu pra entregar o carro pro cliente, satisfeito. E outros ficam um pouco melhor. Isso depende também da quilometragem, depende do funcionamento do solenóide. Cara, transição automática é um mistério. Isso é um mistério de transição automática. Então você não vai entender disso da noite por dia. Você vai entender disso, mas vai demorar demais da conta, entendeu? Vai entender, você vai entender da transição. Mas vai demorar pra caramba, entender da transição. Beleza? A gente tem 20 anos trabalhando e não sabe nada ainda, tá? A gente ainda tá um bebezinho ainda, tentando aprender sobre transição automática. Mas consegue arrumar. Beleza? Fica na paz, é isso aí. Tô entrando no meio do mato aqui, porque eu gosto de testar o carro em todas as situações. Asfalto, estrada ruim de chão, no meio do mato. Só que eu ando devagarzinho, pode observar. Porque carro dos outros, eu não vou sair tocando rápido aqui, né, cara? Tem que ter muita responsa aí. Tranquilo? Fica na paz, meus amigos. Se você não gostou do vídeo, só sai de fininho e procura um canal melhor pra você assistir. Mas você tem que ficar satisfeito aí do jeito que eu coloco aqui, viu? Desculpa algumas coisas nos vídeos aí, porque eu não edito nada, eu não tenho ninguém pra me ajudar. Então é sozinho e Deus fazendo aqui, no caso do canal, no caso dos vídeos, né? Beleza? Fica na paz, é isso aí. Vou desligar por aqui, porque eu tô chegando num lugar aqui que eu nem conheço. Tranquilo? Falou! Não sei se mora alguém ali, não sei. Não sei se é entrada restrita aqui, mas vou voltar pra trás aqui, porque eu não sou bobo, né? Vocês vão me xingar eu aqui, beleza? Tchau, 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 tchau.